Oxi, que viagem! Se na sua casa tem rato, já deixa o like, aproveita e se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Um, a dois, dois. Aqui em casa tem um rato grande pra danar, só que ele é muito brabo, como é que eu vou matar? Meu vizinho é um gato, vou mandar ele pegar, pode deixar que eu sou brabo, onde é que ele tá? Mas só que ele é gigante demais, você deixa de ser frouxo e vai lá capturar. Só que eu vou chamar os meus amigos, pois só um é que eu vou matar. Pega o rato, pega o rato, vem, 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 vem. Rapaz, que rato esperto, eu não digo nada. Se você gostou dessa paródia, já deixa o like, e eu vou dar coração para todo mundo que comentar. Hashtag, pega o rato. Pra falar com o Oxi, que viagem, é só seguir no Instagram.